Então, gente, eu tô aqui na Escola Maria Amália e a gente tá aqui iniciando o trabalho com o emocionômetro de grupo, tá? Esse trabalho vai ser feito com toda a escola, que é o emocionômetro de grupo, é uma ferramenta que desenvolve a inteligência emocional, ok? Falou, gente! Falou! Aqui a nossa diretora, a Kessy.